Pullover e pulldown são dois exercícios bem próximos, né? São exercícios completamente diferentes. Na verdade, são exercícios antagônicos. Então, o pulldown, se eu faço o pulldown certo, pensando só em dorsal, o meu pulldown, por ter uma resistência externa que está puxando de cima para baixo, eu posso fazer pulldown nessa posição que a gente chama de quadril 135 graus, mas eu posso fazer pulldown em posição neutra. Tanto faz. Independente de estar aqui ou estar em 135 graus, e ali, no caso, o meu braço saiu de 90 e já está em 135 também, e 135 até o 90, quem está puxando junto com o meu dorsal é o peitoral. Pelo alongamento dele. O peitoral, ele puxa o braço até 90 graus. De 90 para baixo, quem puxa? É o dorsal. Então, o pulldown perfeito tem que manter 90 para baixo, eu aciono aqui, ó, dorsal, ó, aciono o dorsal e puxo, 90 para baixo, ou eu me posiciono em 90, continuo aqui, ó, aqui, ó, e ó. O que eu fiz diferente aqui agora? Eu mudei só o torque do movimento. O torque externo do movimento. Automaticamente eu mudo o torque interno também. Então, está muito errado fazer um pulldown completo? Não. Pega peito e pega dorsal? Sim. Quanto mais eu chego a 180, mais peito vai ser acionado. Isso é uma verdade absoluta. 180 vai ser acionado até 90, o peitoral. Lembra de como é que é o peitoral? External aqui, externo, clavícula, não é isso? Ele se fecha e vai para cá. O berco maior do número, não é isso aqui? Eu sou o cuento é berco lá, lá, aqui. Então, para trabalhar esse cara aqui, isso aqui está alongado, ele puxa para cá. Aqui, então, ele tem maior capacidade de torque do que aqui, até. Ok? Ok. A mão aqui, ele está puxando para baixo. A parte transversal não puxa porra nenhuma, concorda comigo? Só acessibiliza aqui. Se você botar minha mão um pouquinho mais aberta, o peitoral está sendo o quê? Alongado. Com o músculo alongado, perde capacidade de? Contração. Então, muito carinho. Eu posso fazer um pudal para peito e costas? Posso. Um pudal para muito peito? Posso. Peito para caralho, com a mão junta. Detente da camisa barra. Se eu fechei a mão, o peitoral está chorando, junto com o dorsal. Top de linha. Se hoje é peito e costas, qual o problema? Nunca vi ninguém fazer pudal com a mão junto. Não, cara. Eu quero hoje só dorsal. Posição neutra. O peitoral vai acionar de 980 a 90. Mas se você botar aquela duas vezes a distância biacromial, lembra? Do puxada. Se segurar um pouquinho mais aberto o meu pudal, o peitoral por estar alongado aqui, ele não consegue trazer tanto. Tirou da jogada ele. Não sei. Mas eu sei que por ele estar alongado, eu consigo minimizar. Preciso segurar também aqui, que nem um doido, que ele fica segurando dessa largura? Não. Largura do ombro, ó. Largura do ombro. Um palma mais. Já está ótimo para minimizar. Já sai da ação do peitoral. Ele não puxa tanto mais. Então, mesmo com uma amplitude maior, eu sou obrigado agora a alongar o meu dorsal. O peito puxa um pouquinho com o dorsal. Logo, o peito já murcha e morre. E o dorsal ganha amplitude de movimento na tração da barra para baixo. Dá para fazer com corda. Com a corda também. Vem traz ela juntinha e vai abrindo. Aí você vai ter os dois trabalhos juntos. Pode. Ou até mesmo, cara, você pode fazer um bisete ou um drop. Ou seja, corda, peito e costas. Morreu. Quero só dorsal agora. Quero o contrário. Quero só dorsal primeiro. Morreu. Chamando o peito junto. Continua. Qual é o seu foco? Sim. Dá para flexionar. Você pode ver o quando estiver morrendo para jogar mais ainda. Porque aí você está acionando a extensão do ombro pelo tríceps. Porção longa. BGDC. Então, esse tipo de criatividade não existe o limite. Entendeu? Desde que você saiba o que você está fazendo. E quem está acionando. Porque o próprio pull down por si só, ele já vai pegar muito porção longa de tríceps. Por quê? Porque é um trabalho de extensão do ombro. Toda extensão e hiperextensão do ombro tem muito tríceps. Principalmente a hiperextensão. Quando passa a medir o corpo para trás, muito tríceps e muito deltóide posterior. Então, aí que vem todas as técnicas do pull down. O tovelo para fora. A abermesa dorsal. O lex está aberto. Eu minimizo um pouco essa ação do tríceps. Entendeu? Aí a gente vai desdobrar isso em algumas coisas. Mas a primeira coisa importante é entender esse conceito. Então, entender o processo. Subir o braço. 180. 90. Peito para baixo do dorsal. Ok. Fechou tudo. Pode fazer? Pode. Peito e dorsal. Top de linha. Sensacional. Não está errado. Mas ninguém faz. Abriu um pouco mais a largura do ombro. O que faz? Minimiza um pouco o peito. Aumenta do dorsal. É o melhor para o dorsal. Já que não tem como isolar. E o movimento de 90 para baixo é muito curto. O dorsal seria muito mais alongado. Aqui. Só que o peitoral, para eu estar primeiro aqui na cima, ele acaba puxando o dorsal. Se eu estou segurando mais aberto, puxa menos. O dorsal puxa mais. É mais interessante. Ok? Estratégias. Professor, e utilizar a fase excêntrica nesse movimento, para utilizar o dorsal? Então, é uma estratégia? Eu vou dizer que ela não está acionando. Você não vai mais acionando o dorsal. Então, mas nenhuma excêntricidade vai ter. Não. Então, ele perguntou assim, mas eu posso usar a fase excêntrica para poder utilizar mais o dorsal? Não importa se é fechado ou se é aberto. O peitoral, ele só tem a capacidade de puxar. Toda a volta é do dorsal. Até 90. E aqui para cima, muito pouco peito. O peito vai estar... Uma ação muito falha. O que a gente pode fazer, como estratégia, numa corda, por exemplo, é... Eu boto muito peso. Puxo com o ó. Fechado. Eu usei o peito para poder, junto com o dorsal. E a porção, logo no meu trice deltóide. Puxo. E eu devolvo abrindo. Puxo. Devolvo abrindo. Essa é uma técnica que eu faço avançada. Para quem consegue suportar bem isso. Aí você vai sentir bacana ele sendo alongado. Sendo alongado e estirado, na verdade. Beleza. Então, o que acontece se eu inverter essa imagem agora? Então, vamos olhar agora para o pulover agora. O pulover, eu tenho 180. A mão está fechada, porque é o ATR, certo? A pulou bem tradicional, ó. Daqui até 90, quem que puxou? É peito. A galera está teimando, porque quer discutir hoje, no século XXI. Que é dorsal. Porra, é peito. No meu Telegram deve ter, acho que, três estudos já. Três ou dois estudos sobre isso daí. Eu vou colocar mais dois agora no Telegram. Só desses aqui. Tudo uma sequência de pull down, pulover. Comparando com o outro. Para vocês entenderem o processo. Assim como... E aí? E se eu pegar, então, de vez de pegar um alter aqui, eu pegar uma barra? Para fazer o pulover com o barra, em vez de com o alter. É peito do mesmo jeito, igualzinho, alter. Por quê? Porque o dorsal não vai trabalhar. É o peito para alongado. Não importa qual é o aparato na sua mão. Isso tudo é categórico. Comparou. Pulover com barra, pulover com o alter. Diferença, nenhuma. Nenhuma. O outro comparou a diferença, de fato, do pulover com o pull down. Depois comparou o peitoral com o dorsal. Então, se eu quero peito, pulover. Se eu quero dorsal, pull down. Se eu quero peito dorsal, ou eu amarro meu elástico nesse peso aqui. Para quando ele chegar no torque zero, que é 90 graus. O peso está em cima da articulação do ombro. Vai ter um elástico aqui, puxando aqui esse peso para trás. E eu tenho que fazer força, puxando o alter da minha barriga. Até aqui embaixo. Contra o elástico. Aí eu virou o pulover, virou o pull down. Só que é o seguinte. Se isso vira um pull over. Vira um pull down? Faz o pull down, pô. Vai fazer essa gambiarra do caralho ali. É, entendeu? Desnecessário. Ah não, estou com um aluno ali, um pedaço mais funcional, um negócio mais tranquilo, legal. Deito ele no banco, ele faz o pull down, o pull over. Eu tiro o peso da mão dele, na mesma hora. Dou a ele uma cordinha. Uma cordinha, ou um elástico mais tenso do que esse aqui. Não serve para nada, tá galera? Eu até arrebento para poder mostrar aqui para vocês algumas coisas. Boto uma cordinha na mão dele, ou uma coisa na mão dele, para ele segurar. Para ele puxar daqui para baixo, contra a minha resistência manual. Aí o personal agiliza o processo. Aí é top de linha. Por quê? Porque é mais um movimento diferente. Vale a pena fazer. Mas aí que tá. Dá para ele puxar, você tá falando isso? Ah tá. Pode ser. O problema é o seguinte, aí você tem que levar o banco reto para lá, se não tá perto, a academia fica lotada, a gente não gosta, entendeu? É, não, funciona, funciona. Mas não tem muito sentido. É só entender o processo, até manualmente pode fazer. Essas gambiadas são fodas para arrebentar o sujeito. Então tá ali, ó. Cadê? Aqui, ó. Poo-down com o corpo reto, normal. Vejo poucas pessoas fazendo assim, ó. Concentrado no dorsal. O tradicional a 135 graus. E o pull-down, que a gente tem que pull-down invertido no mão 45. Pode ser feito? Pode ser feito. Pode ser feito com a mão fechada, peito e costas, ó. Pode. Olha o peito vermelho também aqui, ó. Posso fazer ele com a corda, já puxando e abrindo aqui, ó. Posso. Com a barra aberta, posso. O princípio é o mesmo. Sim, tá? Tem que estabilizar o córno, não tem jeito. Aqui no tradicional, né, o 135 graus, abdominal aqui, come solto. Come solto.